Só novidade bacana pra vocês, hein? Olha o que tem no feirão de domingo. Dá só uma olhadinha, olha essas cunhas cheias. Olha isso. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Sérgio. Vem trazer as novidades do feirão de domingo, hein, pessoal? Olha, solzão estrelando. Olha aí, ó. Se asa, como sempre, né, pessoal? Lotado, tá? Aqui, ó, sábado e domingo, das 7h às 13h, tá? Estacionamento é gratuito, tá vendo? Fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, tá? Aqui procura suculento, o site está aí na tela, tá, pessoal? Todas essas novidades que vocês vão ver agora, eu posto tudo aqui no meu Instagram. Vou deixar aqui, ó, o link pra vocês aqui, ó. Segue a gente lá, ó. Novidades diárias lá, hein? Bora pro vídeo! Fala, meus amigos! Olha aí, essas lindezas aqui do CEA GESP, tá? Trazer as novidades aí da feira de domingo pra vocês em primeira mão, tá, meus amigos? Que lindas, né? Como vocês estão vendo aí, ó, cuia cheia da vinca, né, ó. Vamos lá, vinca, 20 reais, tá? Muitas novidades aí de alquídeas, frutíferas, folhagens, suculentas e cactos pra vocês, vasos, tá? Olha aí, pra quem não me conhece, né, eu sou o Sérgio, trago novidades aí pra vocês, praticamente, diariamente, né, meus amigos? Mas eu posto vídeo segundas, quintas e sábados, sempre às 18 horas, né? Olha só, 11 horas aqui, que diferente! Fui a cheia, né, ave da montanha ali, 20 reais. Essa verbenas, olha que lindas, meus amigos! Olha a cor disso! Olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, ó, compartilha, tá? Estou sempre aqui ajudando vocês Trazendo essas lindezas aí, tá, pessoal? O que tiver aqui no Seasa Eu vou mostrar pra vocês, tá? Uns cunhas bem grandes, né? Essas menorzinhas aqui é R$15,00, ó Olha aí Tem a prunavela pendente Ó, aqui, ó Quem procura suculentas, o site está na tela aí pra vocês, tá, pessoal? Nossa, o Guainberg aqui, ó R$30,00, olha o tamanho disso Ó, esses cactos aqui, ó R$30,00 qualquer um Que lindo, né? Lambari roxo Os suplementos aqui são R$5,00 cada um, ó, né? Tá num pote de 8 quadrados Aqui tem kit 3 por 15 Lindos arranjinhos aqui Essas aqui sempre tem aqui nesse box, né? Essas são as de R$2,00, tá? Todas essas novidades que eu tô mostrando aqui agora pra vocês, pessoal Eu sempre posto lá no Instagram, né? Às vezes até ao vivo lá Tá? Então se você quer ter acesso, né? As novidades Antes mesmo de sair o vídeo aqui no canal Só seguir o nosso Instagram aí, tá? Todas as redes sociais Arroba SJPantas, né? Olha aí As feiras aqui é de sábados e domingos, tá, pessoal? Das 7 às 13 horas, tá? Estacionamento é gratuito Vou deixar aí na tela o endereço pra vocês aí Se vocês dão um pause E pegar o endereço Também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Olha aí Essas coisas, ó Tops, né? Como eu sempre venho falando aí, né? Que me segue há bastante tempo Não é porque eu vendo suculentas Que eu não vou deixar de divulgar aqui pra vocês, tá? Aqui tem bastante suculentas especiais Ó, Lovallen Rose, ó R$20,00, tá vendo? Aqui tem a Ione, ó Aqui é o box Deixa eu ver Tá na coluna 61, pessoal, ó 61, não 63 Essa aqui é a coluna 63, ó Ali é 61 Tá vendo? Se você quer buscar uma suculenta diferente Nesse box tem bastante aqui, ó Cada um aqui tem o seu valor, tá, meus amigos? É a unidade, tá? Algum tipo de sapélia, órbias aqui também, ó Tá vendo? Tá vendo? Tem babalú, ó R$20,00 cada vasinho Algumas gibifloras Olha aí Aí eu ouvi ele falando assim, ah, eu não acredito, eu não acredito, eu não preciso ir lá Eu nunca mais parei de vir em viagem pra vir aqui Essas aqui é R$2,00, pessoal Tá vendo? Essas aqui é super baratinhas, né? Pra quem quer começar o cultivo, ó Aí, ó Sapatênis R$5,00, ó Encontramos aqui um seguidor aqui, né, pessoal? Que veio aqui por causa do canal, né? Isso é bom, né? A gente tá aqui sempre pra ajudar vocês, tá? Pagar baratinho nessas plantinhas, né? Tem gente que não sabe, né? Que tem feirinha aqui de sábado e domingo, né? Pensa que tem só à noite Olha, R$2,00, ó Tá vendo? Aqui eu não sei se a imagem vai estar boa por causa do sol, tá, pessoal? Tudo plantinho de R$2,00, né? Tem aspargos de R$5,00 Olha, as aleias R$6,00, ó Enxore a Comum R$5,00, as aleias R$6,00 Que top Olha o tamanho Desses vasos, meus amigos Olha isso É uma cuia enorme, né? Até aqui já são vasos mais resistentes, né, pessoal? São um pouquinho mais caros mesmo, né? Olha aí Com as rosas do deserto ali, ó Mais aqui no carrinho chegando Olha aí Essas aqui geralmente é R$20,00, tá? Eu tinha no site, mas só que já foi tudo, tá? Eu vou trazer mais novidades aí em fevereiro pra vocês, hein? Lá no site Quem procura exame o Pucca Black também tem no precinho, R$30,00 Olha que lindezas essas aqui Tá vendo como vocês estão vendo? Tem de tudo, tá, pessoal? Mas aqui Substrato não tem os preços, né? Mas isso aqui geralmente é de R$20,00 a R$30,00, tá? O maior, né? O de 20kg Olha essas lindezas, ó Que top Ó Bastante novidades aqui, ó Ó, tem acessórios, ó Também, ó Mais vasos Esses vasos aqui, acho que é de fibra, né? Eles são mais resistentes e bonitos, né? Olha aí Você acha muito? Ó, lindo Tá vendo? Olha o tamanho dessas coisas R$100,00 no dinheiro, no PIX e R$120,00 no cartão Vou falar em cartão, muitos A maioria dos blocos aqui aceita cartão, tá, pessoal? Olha que lindo esses vasos Nossa, que bonito, né? É da Vazarte, né? Esse aqui é R$199,00 Bora ver mais novidades pra esse lado de cá Sempre tem promoção Adubos, olha aí R$100,00 R$100,00 não, pessoal R$10,00 R$100,00 Substrato vegetal R$20,00 R$20,00 E aí, de quadrinho até R$10,00 Tá barato, hein? Olha aí Já já tô chegando aí nas frutíferas pra vocês Olha que lindo esses gerações Ó, tem uns cactos aqui Gino, né? R$4,00, ó Aí é um pote sete, tá, pessoal? Vocês têm uma noção do tamanho, né? Suculentas ali tá 3 por 5 Olha aí a variedade que tem aqui, ó Aqui é o box meio assim Olha aí Olha o básico aqui Eu vou dar uma olhada nas frutíferas ali pra vocês Tem de tudo aqui pra sua plantinha, né? Da calterra Suculentas Humus de minhoca Frutas e folhagens Só que aqui tá sem o preço Tem que tá perguntando Mas eu tenho certeza que é menos de R$20,00, né? Porque é de 1kg, 3kg, né? Esse aqui é 1kg 3kg É isso De 1kg a 3kg Frutas de corte, ó São as frutíferas Tem a timóia Deixa eu vir aqui pra solhar as desgraçadas Olha o tamanho dessa castela de adão Uma pena não tá o preço aqui, né? Mas esse tamanho aí Acredito que seja mais de R$50,00, né? Porque olha o tamanho disso Olha essas canseveras enormes Isso aqui é a palmeira fênix Olha essas folhas que lindas Vou tirar até uma foto aqui Que tá muito bonito Olha Mais vasos pra cá, ó Olha a variedade Bambu da sorte Cada um tem seu preço aqui, pessoal Ai, Cris, eu perdi Depois eu te mostro Limão siciliano Amoras Olha que lindas Essas plantas aqui Essa aqui é a ipomeia azul Olha que bonita E essa aqui é a ipomeia africana Olha Não tem a foto Esse aqui é mais conhecido Que o pé de ouro, né? Olha isso Olha aqui em cima Aqui é o fundão do seado, tá, pessoal? Tem orquídeas aqui também Olha Essas orquídeas elas nascem pela raiz Por baixo Olha Olha 10 reais 10 reais o jogo aqui Primaveras Nossa Olha como tá esse pé de seriguela Ele é encheitado, né, pessoal? Carregado, meu Olha isso Completamente carregado Esse pé de seriguela Que lindo, hein? Que top, meus amigos Olha Tem as mudinhas menores, né? Tem as maiores Essas menores aqui Eu acho que não passam de 30 reais, não Porque o vendedor não tá aqui Pra me perguntar pra vocês Mas geralmente é esse preço aí, né? Que top Olha essa goiaba Olha aí Você já produzindo Você imagina Um pé desse na sua casa, hein? Já produzindo assim, né? Isso é bom demais, né? Maravilhoso Pra quem me segue lá no Instagram Sabe, né? Que eu tenho algumas frutifras lá É até um pé de já Que eu tenho encheitado Chuva de prata Que linda Olha aí Que top Olha, pessoal Aqui é o fundão do Seasa A última coluna 70 Olha aí Olha esses vasinhos aqui Que bonito Tá tudo à venda, pessoal 130 200 200 180 Olha que bacana Que lindo, né? Muito bonito, pessoal Que top Aqui é 4 por 10 Olha aí a variedade 5 reais Essas aqui É 5 reais Grauca Tá 10 Olha a variedade De suculentas Aqui, né? Lambari rosa Tá 15, ó Tá vendo? Bastante, hein, meus amigos Olha aí Essas folhas Parece que é 15 reais Cada um, né? Olha aí Que top Teve até grauca Aqui, meus amigos Vendo aí como Tem bastante novidades, hein? Olha isso Que lindo Essas folhas aqui Saem em torno de quanto? Eu não sei porque Porque ele vai minar Ah, sim Entendi Essa é uma média de 20, né? Aqui Essa é 20 Colar de pincel Tá bem cheio Tá bem enrolado Olha aí Rabo de macaco Grauca por 10 reais Tá barato, hein, pessoal? Tá um pouquinho Estiolada Olha aí Que top Se não quiser a cuia Tem as mudinhas Assim de 5 reais Curtiu a primeira parte aí, meus amigos? Deixa o like Se inscreva aí, tá? Também vendo suculentas Essas aqui eles não enviam, tá? Tem que vir aqui e comprar Só apenas compartilhando com vocês Tá bom? As que eu vendo Tá no site aí pra vocês Eu envio pra várias regiões aí do Brasil, tá? Forte abraço Fica com Deus Olha aí o Seasa Enorme, né? Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau